Olá a todos, tudo bom com você? Meu nome é Cassiano e seja muito bem-vindo ao meu canal de culinária. Hoje, no vídeo rapidinho, vamos explicar pra vocês como se faz estrogonofe. Primeiro, vamos pegar flango. Tá na geladeira já. Não sou burro, então eu deixei o flango descongelando durante a noite. Então, vamos pegar o flango. Ok, vamos pegar o peito de flango. Odeio pia suja. Odeio pia suja. Pia suja, não. Então, limpe a pia, jogue fora, jogue fora, lave, isso daqui é o quê? Não sei, é um copo? Jogue tudo fora. Ok, meus queridos, a pia está limpa, não é mesmo? A pia cá está limpa, tinha uma sujeira aqui, joguei tudo pra lá, mas está limpa. Hum, essa casa está muito quieta, vamos ver o que Cassiano está fazendo. Olá, meu patrion. Estou fazendo o quê? Estou vendo um vídeo de La Casse Tiltado. Muito bom, Chico. Muito bom, muito bom. Eu estou fazendo comida, tá bom? Está bem? Já, já vamos comer, então. Obrigado. Vamos continuar aqui. Como vocês podem ver, vamos pegar a nossa tábua de carne, vamos colocar ela aqui e agora vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui o nosso peito de frango e vamos lá. Três, dois, um. Só fazer isso com o resto. Agora, galera, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês muito bem. Então, vamos lá. A panela no fogo, olha só. Vamos pegar essa panela aqui. Antiaderente, tá bom? Uma panela usada, muito usada, por os antigos. As antigas mulheres vão bater no zoninho e... Pá! Toma. É, entendeu? Vamos lá. Primeiro, minha mão está toda molhada. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar de câmera, ó. Uau! Mudamos de câmera. Bom, agora eu tenho que identificar aqui aonde que fica o fogo. O fogo! Vamos colocar a nossa panelita aqui. Vamos colocar o óleo. Yeah! Uhul! Eu vou colocar um pouco de cebola pra refogar, beleza? Então... Tcharam! Ó, escuta aqui, mano. Escuta aqui, tá ligado? Escuta aqui. Eu tô cansado de avisar vocês que se você for menor de idade, por favor, chama seu pai pra ligar o fogo, beleza? Só uma pergunta que você não esqueceu de nada, não? Ah, é verdade. Apresentar os produtos, né? Então, frango... Frango... Frango, só. Mentira. Tem outras coisas também, ó. Frango. Vocês vão precisar de frango, creme de leite e molho de tomate. Só. Agora, nesse exato momento, vamos adicionar isso daqui, ó. Frango. Hmm, que gostoso. Uma dica que eu dou é nunca sair de perto da panela, beleza? Sempre olhe a panela. Tá bom Então galera, agora vamos dar um salto temporal Pra que tudo isso daqui fique pronto E que nós venhamos a comer, beleza? Então, 3, 2, 1 e... Durante esse salto temporal aconteceu algumas coisas meio mirabolantes Então vejam E esse é o som O carpinteiro vai ter a porta O carpinteiro vai ter a porta O carpinteiro vai ter a porta Esse é o som O carpinteiro vai ter a porta O carpinteiro vai ter a porta O carpinteiro vai ter a porta E aí, parça? Só passando aqui na frente o vídeo aqui pra falar pra vocês Se inscreverem no canal, deixar aquele like E podem continuar o vídeo Obrigado Pronto, galera, tá tudo pronto Eu só vou mudar a câmera aqui pra vocês poderem estar vendo, beleza? Então, muda Galera, essa parte aqui tá acelerada pelo seguinte motivo Aqui foi o toque final que eu tava fazendo, né? Então, aonde tem que colocar as outras coisas Fritar todo o frango, né? Pra deixar ele bem cozinhado, tudo bonitinho Tá ok? E nessa parte aqui, galera, eu coloquei o creme de leite E o molho de tomate, beleza? É os dois ingredientes que eu uso Ele fica meio rosê, bonitinho E no próximo frame, galera, eu mostro pra vocês Eu fiz isso com o fogo ligado ainda Pra dar uma engrossada no caldo, beleza? Então é só isso Então bora pra cena mais bonita desse vídeo Chegou o momento mais especial desse Riqueza Cozinha Que é experimentar Vamos experimentar aqui, ó Vou pegar aqui, ó Mulher dessa vez Tá muito gostoso Tá muito bom Tá muito bom E foi Pode ir embora Tá muito bom Tchau 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 Tchau